Ok, vamos lá, vamos ver a questão dos encantamentos para poder a gente matar os bosses. Eu já vi que tem um boss aqui que vai ser troll, mano. Tem um boss aqui que... É de Deus, não. O cara tem 95% de defesa física e 70% de todas as defesas. Ou seja, um animal. O que você precisa? É... O que é que eu preciso, minha senhora? Nada, eu quero saber onde é que compra a parada do encantamento, bicho. Reitoria dos assuntos mercantis. Então, vamos lá. O encantamento tem que ter um item especial para ele. Necessita algo? Entendi, não, mano. Na moral, sério mesmo. Não entendi, velho. Tem que comprar um item para fazer o encantamento? Será? Vou já olhar aqui. Deve ser aqui, né? Deberia ser nessa mulher aqui. Tipo assim, compra um item tal e tal. Mas não é. Você melhor ter o dinheiro. Você melhor ter o dinheiro. Tem uma pessoa que tu chega na loja e o cara fala assim, é bom você ter dinheiro. É bom você ter dinheiro, mano. Que é isso, mano. Pelo amor de Deus. Cara, eu vou ter que olhar aqui, mano. Porque o jogo não ensina você a fazer os encantamentos. Ó, tem aqui o encantamento. Cadê? Deixei lá na minha... Deixei aqui, não foi? Deixa eu ver aqui uma coisa logo. Vou procurar os encantamentos aqui. Que eu preciso. Que é o... Qualquer arma. E qualquer armadura. Arma, tralha, arma, tralha? Como assim? Armadura, elmo, botas. Ó, esse daqui parece que é bom. Equipamentos, armadura, elmo, botas. Como assim? Incenso do monarca. Parece que esse pode botar em tudinho. Será? Vou pegar aqui. Olha o tanto de coisa que tem aqui, velho. Incenso de luna, punhal, adaga, lamparina. Lamparina, mano. Como assim, lamparina, velho? Vou botar aqui um... Vou botar aqui um... Um equipamento da lamparina. Incenso do almirante. Elmo, caldeirão. Lol. Vou botar a coisa no elmo. Mano, os caras são tão... Desgramento que os caras fizeram... Como assim, velho? Qual o sentido disso? Os caras fizeram, tipo... Encantamento pra item específico, saca, velho? Velho, pra que isso, né, mano? Isso aqui é, acho que exagero. Nossa, né? Faz encantamento pra tudo, velho. Pra tudo. Qualquer arma. Digo assim, por... Claro que por categoria, mas, né? Tipo, tem que ter um... A arma específica, velho. Qual o sentido, mano? Glade, não sei das quantas. Sabre de aço. Não sei nem como é que faz isso. É o multenebroso rúnico, não. Não tem o da arma, não. Eu não tenho o da arma, ó. Tá, deixa eu ver aqui, mano. Onde é que vende essas paradas? Se vende, né? E como é que faz? Pera aí. Bem, eu vi aqui que o... O cara que vende as coisas... É aquele cara que eu... Me encostei lá com ele pra vender meus itens. O cara que tá dentro da... De Ramartan. Vamos lá. Ele vende... O equipamento de encantamento... E ele vende... O... O... Eu não sei o que é que ele vende, não. Mas vamos ver. Vende coisas assim do tipo. Ele tá pra direita, eu acho. Não. Pra... Reto aqui. Esse cabra aqui, ó. É algo que você precisa? Equipamento de encantamento. Tá aqui, ó. Pedestal de encantamento. A ferramenta principal para encantar equipamentos. E ele tem aqui, tipo... Um monte de encantamento que não fala... Qual é o encantamento. Chegou me coço aqui de raiva. Material sem forma. Que é isso aqui, mano. Tá, deixa eu fazer um teste logo. Como é que usa isso aqui? Nossa, tem que botar no chão, ó. Tá ali. Xê, que doido, ó. Massa, velho. Abrir pedestal de encantamento. Ah, entendi agora, velho. Esse tempo todo. Aquele negócio de sangue é pra botar o encantamento... É pra botar o item lá pra fazer o encantamento dele, né? Entendi. Vamos começar pelo quê? Pela cabeça aqui, pra ver. Ah, e aí? Encantar. Nada está acontecendo. What the fuck, velho? Olha o meu capacete aqui, ó. Caralho, é minha cara, mano. Faz mil anos que eu não me vejo, velho. Só lutando. Olha a cara do cara, velho. Tá, tipo, velho. Quantos mil anos eu não vejo a cara dele? Como assim nada está acontecendo? Meu Deus, mano. Que negócio difícil. Deixa eu ver aqui. Tem que ter um incenso. Caralho, é muita viagem, velho. Tá, calma. Relaxa, respira. Fica tranquilo, mano. Ó, esse daqui encanta Elmo, certo? O pior é que ele nem fala o que é que o encantamento faz, tá ligado? É louco demais. Não importa. Eu só quero encantar. Esse daqui, ó. Tem que ter posicionamento da coluna, velho. What the fuck, brother? N, C, L, C, O, F? Que loucura, velho. Posicionamento da coluna. Cara, eu vou ter que olhar, mano. Não tem condições, velho. Tenho que ler sobre isso aqui, porque... Na moral. Aqui é que loucura, viu, velho. Na moral. Mínima ideia, mano. Acho que tem que botar ele na posição certa, tá ligado? Sei lá. Calma aí, vamos... Calma aí que eu vou ver aqui o que é que esse cara tem pra vender. E se ele tem os encantamentos certos pra mim. Que eu quero. Que eu preciso usar. Meu pai. Vamos ver. Eu comprei aqui, meus amigos. Olha, mano, é muita viagem. Eu comprei aqui esse incenso aqui. Essa base de incenso que a gente pegou algumas vezes também. Pra fazer esse encantamento. Que é uma viagem. É uma viagem. E eu vou ter que procurar, mano. O encantamento certo. Porque os que eu tenho aqui não vai dar pra fazer. É algo que você precisa? Em inglês, tem que dar três piruetas. Cinco risadas. Meia risadinha. Correr três quilômetros. Vinte, três páginas de chinelo. Cheirar um abacate. Dar um soco no pedinte. Pra você encantar essa bota. É tipo isso aí, mano. Essa é uma parada bem louca. Cara, eu viajei muito com isso aqui, velho. Ó, o... Mano. O foda aqui tá em inglês. Mas o nome do encantamento que eu preciso é Whiplash. E o outro é Aegis. Aegis, velho. Meu Deus, velho. Vamos lá em casa. Vamos lá. Vamos pra casa. Vamos dormir. Vamos dormir. Eu tô impressionado, mano, aqui com a... Com a complexidade de você fazer um encantamento nesse game. Não pode simplesmente botar a mão na pedra, né? Igual o Skyrim. E botar as pedras certas no lugar e falar as palavras mágicas, mano. Seria mais... Mais lógica, né? Não, cara. Tem que fazer uma parada no meio da rua aqui. Fazer uma macumba. Pra todo mundo ver. Pra poder encantar uma arma. Uma arma só. Eu tenho que encantar quatro, mano. Meu pai. Realismo, né? Tipo isso, velho. Isso aqui não é encantamento. É bruxaria, velho. É diferente. Deixa eu ver se eu tenho aqui os poderzinhos que eu quero. Então, todos os outros eu posso vender. Eu preciso do Aegis. E... Whiplash. E que em português eu tenho a mínima ideia como é que é. Deixa eu dar uma procurada aqui, peraí. Chicote. É, Whiplash. Exatamente, é. Chicote. Chicotada, né? Se for traduzir assim no pé da letra. Mas eu não tenho, não. Eu vou olhar aqui onde é que pega eles. Pra poder eu comprar ou pegar. Olha só, mano. O Hugo, o mestre Hugo, acabou de ver aqui. Chicote, eu não vi. É esse mesmo. Preciso desse. Só preciso de um desse. E três Aegis. Tá, o Aegis eu vejo depois. Vamos fazer esse daqui logo. Vou fazer aqui uma bruxaria muito doida aqui. Aqui não dá. Tem que ser um espaço maior. Aqui dá certo, aqui, ó. Cadê o norte aqui? Bem aqui. Eu vou botar aqui virado pro norte, hein. Não, aqui não dá não. É muito pouco espaço. Tá, pra fazer o Aegis, o Chico Whiplash tem que ter, não tem nenhuma condição. É só você botar. Ele aumenta 10% da força física. E ele não fala no jogo. Como é que ele não fala isso no jogo, véi? É impressionante. Fico revoltado. Tá. Vou botar aqui o bicho aqui na posição. Botar a posição norte aqui, ó. Onde é a frente desse bicho, véi? Ih, não. Tá aqui. Já tá apontando pra ali, ó. Ok. Vou botar a minha arma. Não, esse aqui não. Se quebrar a arma, hein. Eu saio correndo aqui nu. Sério mesmo. E vamos botar os pedestais, hein. É... NC. Norte Close. Que é norte e perto. Imagina a borboleta, né. Tipo assim. Já que borboleta é essa daqui, véi? Norte Close. Ou seja. Aqui, ó. Ela tá de corte pro norte. Pois é, mas tem uma seta apontando pra lá. Vamos fazer o teste assim, né. Norte Close. Aí. LF. É... Leste Far. Ou seja. Aqui. Ele falou o seguinte. Olha pra frente aqui, ó. Aí dá uma pirueta. Dá uns dois passos. E bota. Que? Como assim? Hehehe. Que loucura, man. Vamos botar aqui pra cá. Nosso ponto zero aqui. Aí... É... Sul Close. Que é bem aqui. Que loucura real, véi. Isso aqui, na moral. Eu vou até me abaixar aqui. Porque quando você se abaixa... Aí ele consegue andar mais devagar. Olha pro sul. E bota, véi. Acho que ficou um pouco torto, né. Mas vamos ver. E o outro é... OF. Oeste Far. Ou seja, é ali, ó. Dois passos. Botei, hein. Botei. Vamos... Agora é pra ir, véi. Ó, ó. Tô perfeito, tá não? Caraca, que viagem, véi. Nada está acontecendo, mano. Que bosta, mano. Que bosta, mano. Por que não dá... Será que tá ao contrário, véi? Não faz sentido. Porque se tivesse mesmo ao contrário... Dava certo, né. Porque tá... É basicamente simétrico, né. Será que eu errei aqui, véi? Ah, mas dá no mesmo. Dá no mesmo. Porque, tipo, se for sul-norte, tanto faz. Saca. Eu acho que esse daqui tá errado, ó. Não, não ficou muito no sul aqui. Cara, não entendo. Ah, que ódio. Tô com raiva já. Tô puto com isso aqui. Que negócio mal feito isso aqui, véi. Isso aqui, isso aqui tá... Isso aqui tá foda. Isso aqui, véi. Isso aqui tô putão, viu, doido? Eu quero fazer um negócio desse aqui. Uma mecânica dessa, véi. O cara não sabe... Não sabe se tá certo. Não sabe se tá errado, mano. É só... Vou até botar aqui no menu rápido aqui. Eu não sei o que é que tá errado aqui. Eu não sei o que é que tá errado aqui. Tenho a mínima ideia. Um gênio, mano. O cara é um jumento. Benzido pra fazer uma mecânica dessa aqui. Nada está acontecendo. Por que que nada está acontecendo, mano? Tem de errado aqui. Talvez eu tenha botado muito longe, né? Sei lá. Comprar um bicho desse aqui e botar mil bichos desse aqui ao redor. Vamos ver se não dá certo. Qualquer encantamento vai funcionar. É a mínima ideia do que é que tá errado aqui. Ele podia falar, não, tipo, tá faltando o sul, sei lá. O norte tá incorreto, ok. Aí, massa. Esse é massa, mas... Deixa eu ver aqui. Ah, tem que ter um incenso, véi. Ah, meu Deus do céu. Tem que ter um incenso, brother. Aí também, né? Aí é putaria. Eu não vi, né? Incenso da bela palidez. Oh, my God, man. Deixa eu pegar minha arma aqui. Antes que essa desgraça desapareça, eu vou deixar aqui, né? Montado. Deixa eu fazer aqui o incenso aqui. Deixar a borboleta ali. O incenso, cara, que eu tenho que fazer da... Qual era o incenso mesmo? Da bela palidez. Só que o incenso tem que colocar em tudo, né? Deixa eu ver aqui. É... É, tem que colocar o incenso em todos. Ok. Incenso de bela palidez. Não sei se eu tenho, tá? Mas vou ver. Não é aqui embaixo. O gênio da lâmpada que fez isso aqui, mano. Assim, é apelão, né? Você aumentar o poder da arma, mas... Mesmo assim. Incenso da bela palidez. Tem que ter raiz do sonhador. Massa. E ele dá quatro já. Massa. Massa, massa. Raiz do sonhador. Eu não sei se eu tenho ela aqui. Trua. Pode ser que eu tenha. Tenho. Sorte da porra. Caraca, que sorte. Sorte. Tô puto aqui com isso aqui, velho. Acho que faltou outra coisa. É... Partícula elemental. Éter. Mano, eu espero que quando eu botar isso aqui eu acerte, velho. Sério mesmo. Eu tenho essa partícula. Essa partícula é bem rara, velho. Graças a Deus que eu guardei tudo isso. Só tem uma dela, velho. Mano. 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 Se eu... Não, sério. Se gastar essa parada aqui, eu vou ficar triste. Bela palidez, né? Ok. Fiz aqui já. Meu... Meu pai. Espero que tenha pelo menos uma animação legal. Não vai ter, não. Agora eu vou botar de novo isso aqui no canto, hein? Porque eu pensava que eu tinha errado a distância. Mas não é não. Foi porque eu errei, foi a... Errei foi porque eu não tinha incenso, né? Seja o que Deus quiser, velho. Vamos lá. A pessoa se eu vou encantar, me encanta a minha... Minha picareta. Isso aqui tá pior do que os bosses, velho. Sério. O que que tá faltando, mano? Arma. Norte. Close. Sul. Close. Leste. Far. Oeste. Far. Incenso de bela palidez. Tudo certo, mano. Não é isso? Whiplash. Tá aqui, ó. É isso aí, velho. Erro, não. Botei errado aqui, será? Mais longe um pouco. Sei lá, vai que é, né? Caraca, não funciona, velho. Dá uma raiva, tá ligado? Nem pra gente colocar um negócio aqui pra saber que é isso mesmo, saca, velho? Eu tô viajando aqui, mano. Não faz o menor sentido. Deixa eu ler aqui de novo. Ó, far é tipo... O que ele fala far é bem far mesmo, tá ligado? Ah, eu acho que tem que botar essa bicha aqui pro sul mesmo, hein? Deixa eu tirar tudo aqui e fazer em outro canto, mano. Que aí tá confuso aqui. Tá bem confuso. Deixa eu ver aqui. É, ele vira a cabecinha dela pro sul, hein? E é tudo bugado essa parte de você pegar, mano, também. Ai, ai. Ok, peguei meus incensos aqui, incensários, sei lá o que é isso aqui. Peguei aqui a brubuleta do... Muito louca. Droga de verdade. Eu vou botar ela pro sul aqui, ó. Mais pra cá. Bem aqui mesmo, aqui no meio da praça. Tem um canto mais reto, não? Porque fica, né? Pra ficar no nível. Dentro de casa não dá, né? Deve ter algum canto aqui que seja, tipo assim, só o nada, tá ligado? Deve ter. Não, mas nem aqui não. Tem um canto que eu fui que tinha, tipo assim, o nada, tá ligado? Era bem liso. Era bom de fazer. Sul. Sul é aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem no meio aqui, roubo, tá? Bem no meio, ó. Perfeito aqui. Parada de encantamento super chata. Olha pro sul. Vou olhar pro sul. Perfeito aqui, ó. Sul close, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de novo. Vou olhar de novo. Norte close. Left. É... Left, não. Leste. Far. Sul, close. E oeste, far. Tem como ser mais sul que isso aqui, não, véi. Na moral. Mais close, não. Vou olhar pro norte aqui, ó. Não tem como ser mais perto que isso aqui, ó. Também encaixar a morra aqui. Agora pro far. Eu acho que esse far tá errado, véi. Olha pro leste aqui, ó. Esse cara aqui é foda. Olha pro leste. Olha pro leste. Vai. Vai. Vai, tipo, aqui, ó. Oeste. Não tem como agora, véi. Sério. Perfeição total. Olha a mulher olhando. Eu li aqui, mano, que... É isso aí, mano. Não sei não. Por que que eu tô errando aqui, não. Mas eu vi que, assim, que não tem a ver com o bicho aqui. Tem a ver aqui mesmo com a posição mesmo. Em relação a ele para, né, a direção cardeal. Que seria o norte aqui, no caso. Tem aqui, ó. A direção cardeal é aqui, véi. Não tem erro, não. A precisão desse game não é muito perfeita, né? Ó, sul e norte, perfeitamente alinhados. Agora aqui, ó. Leste. Tá bem aqui, assim, ó. Encostando aqui na parada. E esse daqui até o final também. Nada está acontecendo. Oh, my God, man. Como é que pode, mano? Dá uma raiva, tá ligado? Tô aqui com encantamento, ó. Incenso de bela palidez. Norte C. Norte Close. Sul Close. Leste e oeste longe. Não sei, cara. O que eu estou fazendo errado, ó. Vou ficar tentando aqui e aí eu vejo. Tá com sede aqui já, ó. Tô triste com esses encantamentos, mano. Negócio difícil, véi. Sem noção. Difícil por quê? Porque é quebrado, tá ligado? Se fosse difícil porque não dá para fazer. Ok, mas porque é quebrado, aí é foda. Eu vou fazer aqui uma medida certa de passos aqui, mano. Do jeito que ele falou, ó. Ele falou, dá sete... Roda. Um, dois. E bota. Roda. Um, dois. E bota. Ó, tá um pouco desalinhado se comparar com esse, né? Vamos ver se vai dar certo. Esse cara aqui. Sai daqui, sai daqui. Tá atrapalhando, tá atrapalhando. Sai, sai, sai. Bem, mano. Talvez eu esteja fazendo uma coisa errada aqui. Acho que é clicar aqui, ó. Porque eu apertei... Ué. Eu vi que o cara... Eu vi um vídeo do cara fazendo. E aí eu vi que o cara... Ele clica, né, véi? Pode ser que o meu seja... Eu tô fazendo errado. Tá apertando T. Essa parada... Ó, tá apertando T. Nada acontece. É experimental. Como é que ele faz? Ele bota o mouse em cima. Entendo, véi. Véi, o cara falou que isso aqui é experimental. Por que diabos os caras vão botar uma parada que é experimental... E que não tem nada de guia... Tipo assim... É... Pra enfrentar um boss que é necessário. Entendeu? Se é necessário você ter isso pra enfrentar o boss. Que é encantamentos, né? Thresh, hein, mano? Ó, ele botou mais ou menos aqui, assim. A distância. Do perto. Ok. Acho que talvez os meus pés estavam perto demais. E o norte tá aqui, ó. Ok. Vou tentar com esse daqui agora. Ver se foi. Ó, deu certo. Cara, aí sim, ó. Top. Toma. E agora? A caixa morra. Encantada. 77 de dano. GG. Caraca, graças a Deus. Graças a Deus, véi. Não é difícil. O negócio é só porque eu errei aqui a... A distância dos pilares pequenos. Nossa, véi. Que agonia. Tá. Agora ele tá encantado. Não fala nada, mas tá dizendo que tá encantado aqui porque tá com esse negocinho aqui em cima, né? O símbolozinho, mano. Não mudou nada na arma. Mas tá mais forte, né? Isso é bom. Forte é bom. Ok. Próximos encantamentos. Vou olhar aqui. Eu preciso de três encantamentos para as minhas três partes de armadura. O nome do encantamento é Aegis. Mas pelo... Pelo que eu entendi, você não precisa de... Ter a receita, não. Então é só colocar... O... O encantamento, né? Essa receita aqui eu acho que ela é meramente ilustrativa, assim, vamos dizer. De... Você saber como é que faz. Certo? Ok. Deixa eu ir na minha casa aqui. Só entregar esse encantamento aqui e vou pegar os índices para fazer a próxima... É... A receita... Do incenso, né? Que precisa. Vai vender essas paradas, então. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Bem. Olhei aqui, né? Easy. Preciso de seis... Não. Doze incenso do monarca. Vamos ver. Como é que faz incenso do monarca. E os pilares são East, Far, East, Close. E... West, Far, West, Close. Incenso do monarca. Elemental... Partícula elemental fogo. Espero que eu tenha três dessa daqui. Porque o outro item é fácil. Essência elemental fogo. Tenho duas. Isso não é ruim. É bom. Ótimo. Eu preciso também dessa... É... Raiz do sonhador. Né? Seis. Ver se eu compro aqui. Vou comprar os equipamentos aqui. Os... As coisas, né? O que você precisa? Essa... Essa encantamento... Na verdade, só estou fazendo isso para poder enfrentar o boss. Mas... Só a nível de conhecimento. Esse encantamento, ele me dá... É... Proteção. É, tipo... Defesa mesmo, né? Estou fazendo aqui só para enfrentar o boss mesmo. Como posso te ajudar? Eu vi que tem um que acelerar a arma e tal. Mas, sei lá. Preguiça de fazer isso aí. Não estou afim de ir atrás. Quero fazer só para enfrentar o boss mesmo. Eu acho que eu já mato ele. Do jeito que eu estou. Não quero saber de fazer encantamento, não. Preciso de quê, velho? Eu me esqueci já. Eu acho que só... Só quem vende é aquele cara, hein, mano. Essência de mana, né, velho? Essência... Não, essência... Partícula Elemental Fogo. Thresh, hein, velho? Vamos lá no cara ver se ele vende. E tem que estar de dia também. Os caras não vendem os próprios itens que tem no jogo, velho. Como assim? O que tem no mundo deles aqui? Conta que essa partícula Elemental é difícil de achar, hein. Vamos ver se o cabra lá vende. Ele não vende, cara. Que bosta. Nem a partícula, nem o negócio. Meu Deus do céu. Onde é que eu vou pegar essa partícula, velho? Não sei que eu botei outro... Outro... Não, vou atrás, vou atrás, ó. Deixa eu ver aqui. Essa partícula, eu sei onde é que eu peguei. Eu peguei com aqueles bichos feios lá do fogo. Sabe a maioria que tem eles, cara? Lá no trem. Eu vou... Eu não vou gravar, cara. Eu vou cortar, porque... Eu vou sair aqui e vou mostrar pra vocês onde é. Eu vou lá pegar e volto. E... Deixa as coisas aí. Onde é que tá? Onde é que tá ali perto de casa, né? Eu vou lá pegar e volto. Essa partícula Elemental. E no caminho eu vou pegar a raiz do sonhador. São seis. Certo? E a partícula Elemental do fogo. Ela tá naquele caldeirão lá, que tem a parte de fogo quente e frio. Lá tem aqueles bichos feios que soltam fogo em... É aqueles bichos lá. Aqueles bichos... Parece um prato. Um bicho assim que fica voando assim, ó. Aí soltam uns três poderzinhos de fogo. Tem ele de todos os... É... Tem ele de todos os estilos, né? Fogo, gelo, não sei o quê. Vamos lá, mano. Tudo isso pra matar os boys extras. Vou mostrar pra vocês no mapa. E... E volto, né? E vou lá pegar e volto. E... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bem, no mapa aqui, temos esse acesso ao metrô que leva lá àquele local. Eu acho que aquele local é o... Salas de câmara de teste, um negócio assim. Agora eu não lembro... É... Onde é que ela vai deixar o cara, velho? É mais ou menos aqui, ó. É aqui? Não, aqui não. É na... Amfiteatro, né? Deixa eu ver aqui. Salas de teste, não sei das quantas, tá ligado? Eu acho que é no... Eu acho que é no anfiteatro, né? É não, é não. Vou pensar aqui, peraí. Anfiteatro é nada negócio dos robôs. Esse daqui é o do fogo. Fortaleza abandonada. Eu tô achando que é aqui. Tá, eu vou aqui. E aí eu vou cortar aqui o vídeo. Vou deixar lá nos bichos e eu mostro se eu acertei ou não. Se eu não acertar, eu falo onde foi que eu entrei. Vamos lá. Bem, eu entrei aqui no local que eu falei, mas não era. Esse daqui é o último ponto de acesso. Não tem problema não. Você entra em qualquer ponto aí, pega o trem e vai até aquela parte que tem as salas de testes, né? Em português é sala de testes. Que é onde tem o fogo e o gelo. Aí lá deve ter o bicho de fogo. Eu vou pegar aqui o trem nessa parte que eu entrei sem querer. Achando que era aqui, mas... E vou pra lá. Aí eu matar o bicho e eu mostro pra vocês, hein? Vamos lá. Acabei de pegar o trem aqui. Acabei de pegar o trem, meus amigos. E aqui, este é o canto que eu acho que vai ter o cara de fogo, hein? Vou cortar também até eu pegar ele, matá-lo. Se tiver aqui. E pegar o... E espero que ele drope o item lá que eu tô procurando, que é o... Essência do fogo, né? Pra poder fazer... Falta só mais um. Pra poder fazer o bendito do incenso. Pra poder fazer a bendita do encantamento nas minhas armaduras. E... Nas minhas três armaduras. Pra poder enfrentar o bendito do chefe. Do chefe extra, né? Vamos lá. Bem, é só você chegar... Olha só. É só você chegar aqui, ó. Eu acabei de achar o bicho aqui. Chega, sobe o elevador. Já é, o bicho. Achou. Quer dizer, eu espero que ele drope, né? A parada. Vamos ver se ele dropeu. Não dropeu. Quartos purificantes. Mas, enfim. Eu acho que é esse bicho que drope, né? Tem outro bem aqui. Espero que ele esteja apto a... Quer dizer, não tá. Vou ter que procurar aqui, mano. Oh, shit. Ó. Raiz do sonhador três. Nice. Bem, vou procurar ele aqui. Matar esses bichos. Tá vendo ali, ó. Tem mais um ali. Deixa eu matar logo aqui. Ó, tem outro lá no final também. Se ele quer bater no bicho, aí ele mira no outro bicho, velho. Vai ser noção. Dropa, por favor. Não deu. Meu Deus. É essência de fogo. É bem difícil pegar essa parada, hein? Não é fácil, não. Mas tem mais um ali, hein? Bota fé. Vamos lá. E vou cortar mais uma vez pra gente chegar mais rápido, né? O nosso resultado, que é pegar esse item aqui, ó. Partícula elemental fogo. Pequenos fragmentos de fogo elemental. Vamos lá. Bem, eu ainda não consegui a minha partícula, mas... Tava aqui... Eu acabei aparecendo aqui. Na parada de mana, né? Eu subi pra superfície e eu encontrei essa parada aqui, que eu tava procurando a estátua do boss. Não lembro de ter feito isso aqui, não, mano. Então eu vou entrar aqui e vamos ver o que é que vai rolar, né? Deve ser pouca coisa. É tipo calabouço troglodito o nome. Quer dizer, calabouço, eu acho. Matadouro. Matadouro troglodita. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Pode ser que a estátua do boss esteja aqui. Então, vamos ver o que acontece aqui. E também tem outra dica pra o... O fogo elemental, cara. Vou dar assim que eu terminar aqui. Assim que eu sair... Aí eu aviso, que eu esqueci de falar antes de entrar. Onde é que pode ter elementais de fogo, né? Vamos só limpar essa parte aqui e descobrir o que é que tem aqui dentro. Mais uma descoberta, mano. Sempre descobertas a mais, né? Mas eu não lembro de ter limpado isso aqui. Enfim, ao lado esquerdo do mapa... Lado esquerdo mesmo, leste total. Do meio do mapa pro leste, tem elementais de fogo. E lá pode ser que eles dropem 100% de chance. Porque esses elementais que eu matei, matei 4, velho. Não peguei. 42%. Me tazado, né, velho? Mas tudo bem. Vamos avançar aqui. É, não vim aqui. Bom, isso é bom. Matar logo esses pebas aqui. O que é que temos aqui, na moral, velho? Era matador ou troglodita, né? Era pra ter troglodita aqui. O bicho chato, cê daqui. Cara, me infeccionou, mano. Tá doido. Tchau. Tchau. Vou pegar aqui um cogumelo de sangue. Mas se duvidar aqui tem uma rainha, hein? Acho que não, mas sei lá. Estranho. Vou pegar até vocês agora, junto. Vou pegar um baúzinho aqui, ó. Não, cogumelo não, mano. Baú. Baúzinho, nada de bom. Talvez quando o cara morra eu venha pra cá, né? É, putaria. Chave da jaula. Olha, tem um cara aqui, ó. Que louco, velho. Um vendedor troglodita, velho. Será que eu peguei a chave da chave, mano? Da jaula? Deve estar em algum dos bichos, sabia? Não nesse. Engraçado, ó, velho. Um bicho ali, mano. Que doido. Chave da jaula troglodita. Ah, velho. Entendi. Entendi, velho. Que viagem, ó. Aqui tem um trogloditazão. Esse cara aqui, mano, você tem que pegar a chave lá no primeira dungeon que a gente pega. Lá no metrô. A primeira mesmo. Lá tem um monte de troglodita. Eu acho que tem uma chave lá. Eu vi, eu li isso em algum canto, velho. Aí falou assim, você vai precisar dela depois. Caraca, que doido, mano. É um vendedor, eu acho. Engraçado, hein? Legal. Vou ver se eu faço essa quest no decorrer dos boss aí. Bem, vamos voltar aqui. Eu vou direto para a parte esquerda do mapa. E aí, a gente pega lá a última peça do quebra-cabeça de fazer os encantamentos. Aí a gente faz os encantamentos e vamos começar a matar os boss. E se pá, fazer essa missãozinha aqui secundária que eu não tinha visto, né? Legal. Vou só sair aqui e vou marcar a localização e mostrar para vocês onde é que tem os bichos de fogo. Legal, hein? Legal. Eu acho que é perto ali da... Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, bem aqui... A gente está bem aqui, ó. Entrada dos bichos, né? Bem ao leste da parada mesmo. Bem aqui assim, ó. Tipo aqui. Ok. Aí aqui... É a entrada lá para o... Para a chave trogodita. Vou pegar ela. Na verdade, eu acho que eu vou pegar até o trem. E nessa região aqui, ó. E nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Vou até marcar. Temos a parada de fogo, hein? Aproveitar que eu estou aqui. Vamos lá no trogodita, né, mano? Vamos lá. Aproveitar esse vídeo aqui dos encantamentos. Fazer a missãozinha extra dos trogoditas. Vamos pegar o trem. Voado. E... Pega lá o... A chave trogodita, matando a negada. Dá uma procurada lá. Desce. Pega o elemental de fogo. Aí eu venho entregar essa missão. E voltamos para os encantamentos. Vamos lá. Happy Decks. A chave trogodita, matando a negada.